Participaram da coletiva o delegado-chefe da DOSP, Divisão Especializada de Operações Especiais de Belo Horizonte, Ramon Sandoli, o chefe do 18º Departamento de Polícia Civil, Braulio Estivanin Jr., e o delegado Hernani Pérez Vaz. Segundo eles, a mulher de 49 anos, que é dona de casa, foi sequestrada dentro da própria residência na quarta-feira, no bairro Estância Poços de Caldas. O filho da vítima estava em casa quando os criminosos levaram a mãe, que ficou 30 horas sequestrada e em situação precária. Exposta ao tempo, no chão, sem condição nenhuma mínima de segurança, de protegê-la contra o sol ou a chuva. Ela tomou chuva, não teve banheiro, foi mal alimentada e ficou numa condição tanto física quanto psicológica muito precária, o que trouxe um temor grande a ela, que é a intenção de apavorar. A vítima de sequestra é esse, para forçar e levar a família a fazer o pagamento, o que não ocorreu. Os sequestradores pediram resgate no valor de 800 mil reais. Foi marcado um encontro para entrega do dinheiro e os suspeitos acabaram presos após troca de tiros com a polícia. A gente começou alguns passos acompanhando a negociação, acompanhando o irmão da vítima que estava fazendo a negociação com o sequestrador. E chegou-se a um ponto que o sequestrador, em um momento de desespero, queria receber qualquer quantia, quantia que estivesse disponível e queria entregar a vítima. Então nós fizemos uma operação em torno de um suposto pagamento do resgate, o que foi feito, foi colocado para ele. O Aguinaldo foi ao local, pegou o resgate, tentou fugir da ação da polícia, atropelando um policial. Houve uma reação legítima da polícia, a gente prendeu a perseguição a eles, sendo que a gente conseguiu prender outros dois envolvidos. E a partir dos dois envolvidos, após o interrogatório, chegamos ao Cativeiro e libertamos a vítima. No momento em que um outro quinto envolvido já tinha saído do local, fugiu no meio do mato, fugiu na ação da polícia. Hoje, prosseguindo, a gente conseguiu fazer a prisão dos outros três envolvidos, que foi o Aguinaldo, o responsável tanto pela negociação quanto por ir buscar o dinheiro do resgate, o Gesiel, que foi um dos responsáveis por ter feito o arrebatamento da vítima, e o Gordinho, que era o responsável por tomar conta da vítima no Cativeiro. Segundo a Polícia Civil, os envolvidos neste sequestro não fazem parte de nenhuma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Eu acredito que a questão é muito mais de oportunidade, do conhecimento dos autores a respeito da rotina das vítimas e da possibilidade de um ganho rápido do que propriamente do perfil da vítima. Na verdade, o perfil, à exceção de dois que já possuem passagens pela polícia, mas os outros não têm esse perfil criminal de uma maneira geral. Os cinco homens presos confessaram a participação no crime. Cada um tinha um tipo de função durante o sequestro. Tenho que falar, só vergonha. Não sei falar nada, estou só arrependido. O pouco que participei, estou arrependido. Tranquilo, ela ficou calma. Eu não fiz nada para ela. Ela ficou lá. Ela te conhecia? Não. E viu para você soltar? Não, ela estava solta. Eu não amarrei ela, não. Estava calmo. Armado? A arma era de mentira. Não, a polícia não me pegou lá, não. Então, você correu? Eu corri. Fugiu para onde? Para o mato. Um dos presos, Agnaldo Silva, segundo a polícia, foi o mentor e negociador. Foi ele quem chegou a atropelar um policial na hora da prisão. Foi, eu bem dizer, que eu joguei o carro em cima dele. Eu ia parar, o carro não freou, por problema mecânico, está sem freio. E o carro desgovernou, eles começaram a atirar, eu apavorei e acelerei o carro na hora do medo. Além de confessar o crime, Agnaldo disse que errou e pediu perdão a todos os envolvidos. Burrice na minha parte da minha vida e peço perdão a todos, a minha família, a família da vítima, o oficial que foi atropelado. Peço perdão a todos.